Levoiz? Levoiz? Para, irmão. Moura a cabeça aí também, vai. Matei um. Cabo, cabo, cabo. Tá, avisa quando você tiver pronto que eu vou ruxar aqui. Tô, 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 tô aqui já. Matei. Nossa, que bala. Aqui, tá aqui, tá aqui. Eita porra. Talvez, hein. Não, tem um comigo aqui. Matei. Vem, gente. Sim. Aqui, 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 ó. Matei um. Matei dois. Tá, tá, tá. Aqui. Matei. Desce, 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 desce. Vai, assalto. Moura a cabeça. Moura a cabeça. Vamos parar pra mim. Que chique. Moura a cabeça, para lá. Moura a cabeça. Moura a cabeça. Moura a cabeça. Ah mano, matei os dois. Sério isso irmãozinho, sério isso. O que foi? Matei um. Matei ele, matei, matei, matei. Matei os dois. Melude o moleque não. Morte. Matei um, matei um. Tem outro aqui, tem outro aqui. Matei. Matei esse aqui? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Morto. Vamos achar junto. Morri. Puxa, 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 puxa. É o João Lupe, esse cachorro estourou. Matei. Matei os três. É, recuperamos o bagulho, foda-se. Vou buscar em pai. Não vai. Ah, mas eu vou. Olha que cara abraço. Já toma esse passadão aí, ó. Ó o dedo pra você aí. Tá comprando também, mano? Vai ali, vai ali no meu corpo, ali no meu corpo. Que cara abraço. Nossa, você voou. Cadê você, mano? Não, já achei, mano. Nossa, o cara mó com medo deu pra sair. Ai, velho. Que cara abraço. Lutear esse otário aqui que morreu. Tá pra lá, ainda não é um... Tá pra lá, ainda não é um óleo. É um óleo.